O Rio de Janeiro tem muita honra de poder representar o Brasil para as Olimpíadas, são as Olimpíadas do Brasil, essa cidade que quer ser síntese do Brasil, então queria convidar todos os brasileiros, primeiro para saudar a passagem dessa tocha, uma homenagem muito legal, um momento muito emocionante, depois para estarem no Rio comemorando, mostrando todas as qualidades do nosso grande país que é o Brasil. Vem todo mundo para o Rio!